O caos e a terra dominaram o meu lar. Na tentativa de soltar, fui expulso. Agora viajo entre as dimensões como um caçador de recompensas. Se quiser seguir o meu caminho, prove o seu valor. A tentativa de soltar, fui expulso. o 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